Oi Indiara, pessoal do JM Mulher, como é que vocês passaram essa semana? Hoje, com muita energia, eu vou falar de um dos lugares na terra que eu mais gosto. Um lugarzinho na Ligúria, numa praia na Itália, perto da França, apenas há três horas de Mônaco indo de carro, atravessando 141 túneis e entrando por uma encosta, umas ruinhas sinuosas, uma estradinha toda cheia de curvas, a gente vai entrando na Ligúria, o mar aparece na nossa lateral e de repente a gente chega numa baiazinha pequenininha com seis ruas e é um dos lugares mais lindos na terra, Portofino. Portofino é um dos lugares mais sofisticados, mais elegantes e mais simples que eu conheço. Hotéis maravilhosos e hotéisinhos gostosos que simplesmente são charmosos por estarem ali, construídos em casas antigas de chão de lajota hidráulica, de ladrilho hidráulico e quartos com vista debruçada no Mediterrâneo. Peculiar, perfumado, gostoso, diferente de tudo que a gente conhece. Portofino é um pedacinho no planeta que merece ser visitado, fotografado, passeado. Portofino é um pedacinho no Mediterrâneo, habitado por pessoas simples e visitado por pessoas sofisticadas. Um lugar que não é de tão fácil acesso, não tem aeroporto perto e a melhor maneira de se chegar é de barco. Heliporto também não dá para chegar. Heliporto não, helicóptero, não dá para chegar porque ali não tem heliporto. Portofino é uma joia no Mediterrâneo. Todos os grandes nomes do cinema, os artistas, as celebridades já passaram por ali, já se hospedaram por ali em um hotel que chama Esplêndido e ele não tem esse nome por acaso, ele de fato é Esplêndido. Esse hotel foi um mosteiro em outros momentos da história e hoje ele é o responsável por tornar a noite de quem dorme em Portofino a melhor noite da vida dessa pessoa. Com vista para o Mediterrâneo e uma piscina maravilhosa, ele tem restaurantes incrustrados nas pedras e com primaveras que colorem as paredes bege e verde desse antigo mosteiro. Um chefe fantástico, um restaurante estrelado, com tudo de bom e de mais maravilhoso. Parece até que a gente morreu e está no céu. Portofino é incrível. Você desce do Esplêndido e chega na Bahia, na Marina mesmo, os barquinhos e tem sempre alguém cantando, uma música, tem sempre gente rindo, brincando. As sorveterias são fantásticas e elas dividem muro e calçada com as joalherias mais incríveis da Itália e da Europa. Os iates ancorados ali e as pessoas embasbacadas com a natureza, com a beleza e com a sofisticação, tudo com muita simplicidade. As maiores grifes estão ali, os maiores barcos estão ali, os maiores nomes estão ali. E tudo isso se cruza de pés descalços ou de chinelo de dedo pelas calçadas de Portofino. Pelas calçadas não, pela calçada. Porque existe um estacionamento um pouco antes de você chegar na cidade, onde você guarda seu carro. E existe a Marina, onde você ancora o seu barco. Feito isso, Portofino anda-se a pé, visita-se a pé. De uma ponta a outra de Portofino, a gente não demora 20 minutos para andar. E de uma ponta você tem a melhor sorveteria e no outro lado você tem um restaurante gostoso, onde a gente come a melhor pizza da Itália, na minha opinião, ou eles preparam dentro de um parmesão gigante um macarrão com trufas. Isso é o máximo. Sem mesa fresca, sem pompa nem circunstância, com uma mesinha na calçada, uma velhinha em cima da mesa e uma garçonete doida que grita seu nome em italiano e você quase que não entende o que ela fala. Com muita risada, com muita delicadeza, ela te serve o vinho da casa e que acreditem, é fantástico. E o tiramisu como sobremesa, hum, combina com o cafezinho que é servido logo depois. Aí você vai andando pela marina, vendo os barquinhos balançando do mar, atravessa Portofino em 20 minutos, lembra que eu disse? E aí você toma um sorvete incrível, olhando a vitrine de uma das joalherias mais incríveis que tem por ali. Entrar na joalheria, se você puder entrar e gostar de alguma coisa, é maravilhoso. Mas só de olhar e assistir, a vida italiana, mediterrânea, passar, já vale o passeio. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam. Não se esqueçam que em felipecostacurta.com tem muito mais coisa pra gente se divertir, se deleitar. E no Fala Sério 2016 no YouTube também. Em www.youtube.com.br A gente se encontra na próxima semana com mais um destino incrível pra gente ver e se apaixonar. Um beijão em todos. Indiara, um beijão. Boa continuação.